Essa história da rachadinha que o Janones fez, tá começando a voltar, ficar em alta, né? Agora o pessoal já tá pegando os aliados do Janones que mentiram. Na verdade eles sabiam sim que existia rachadinha, mas fingiam que não sabiam, né? Peraí, então se realmente rachadinha não é crime e não tá errado, por que o pessoal mentiu? Realmente bem interessante essa história, vamos comentar sobre isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, né? O Janones, ele foi pego fazendo rachadinha, tá? Então durante muito tempo nós vimos ele criticando o Bolsonaro. Bolsonaro faz rachadinha, Bolsonaro faz rachadinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele apresentou alguma prova? Não. Ele mostrou algum indício disso? Não. Ele só falava e pronto, e acabou, né? Só que daí, como o mundo dá voltas, né? Pelo menos, será que o sistema solar dá volta em torno da Terra ou a Terra dá volta em torno do sistema solar? Enfim, vamos usar a expressão aqui como o mundo dá voltas. Porque, quem diria, o próprio Janones que criticava rachadinha, era um rachador? Será que é assim que a gente fala? Será que é um termo correto falar assim? Mas enfim. E daí vazaram áudios, né? Dele realmente falando, ó, eu gastei muito com a minha campanha, então eu vou pagar um salário maior pra você e você vai me devolver parte desse salário. Eu já conversei com o fulano, vou falar com o Beltrano também pra fazer isso, enfim. E não sou eu que tô inventando, o próprio Janones confessou, fiz sim rachadinha. Mas, como a pessoa aceitou fazer, né? Então não é crime, né? Então é aquela coisa. Hoje, realmente, não existe um crime que tipifica. Ah, crime de rachadinha, né? Então é necessário fazer uma adaptação. Ah, rachadinha é o crime de... Acho que é peculato que o pessoal fala, enfim. Mas o que acontece? Começaram, então, a julgar o Janones na Câmara dos Deputados pra saber se ele teria o mandato cassado pelo fato de ter feito rachadinha. Daí que entra na história o Guilherme Boulos, que é pré-candidato a prefeito pela cidade de São Paulo. Ele votou a favor de não condenar o Janones. Ou seja, o Boulos acredita que rachadinha também não é crime, né? Ou, pelo menos, se você fez há muito tempo atrás, você não deve sofrer condenações por conta disso, né? No mínimo isso. E, assim, mesmo diante da confissão do Janones, o pessoal começou a ver aqui, né? Olha só, aliados dos deputados do Janones mentiram em depoimento à Polícia Federal ao negar a existência de rachadinha no gabinete, indica a corporação. Em um relatório obtido pela coluna do jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, investigadores apontam que os depoentes não falaram a verdade e destacam contradições e inconsistências nas versões apresentadas. Ou seja, daí que a gente entra no questionamento. Rachadinha é crime ou não é? É, assim, pela lei, vamos falar aqui pela lei, tá? Nem tudo que é ético é defendido pela lei, embora tem muita gente que acredita que a lei representa a ética. Tá? Então, assim, eu não acredito que isso seja certo, você fazer rachadinha. Não acredito. Se fosse correto, você poderia anunciar isso pra todo mundo. Ó, gente, eu contratei aqui cinco assessores e tô fazendo rachadinha com eles, tá? Pra aumentar o meu salário. Alguém fala isso? Não fala. Então, realmente, é algo vergonhoso, é algo feio, é algo desonesto, mas pode não ser tipificado como crime. Então, se isso daí realmente não é errado, assim como defendeu Janot, não é errado de forma nenhuma. Então, por que que ele escondeu? Por que que as pessoas que estavam ao redor dele esconderam esse ato, né? Essa que é a grande questão. É porque o pessoal realmente sabe que é errado. Todo mundo sabe. Só que existe uma diferença muito grande aqui no Brasil entre julgar a direita e julgar a esquerda. Você tem um exemplo quando teve a invasão em 2013 pelo pessoal da esquerda, que eles pegaram um coquetel Molotov, tacaram lá no prédio do congresso, tinha gente dentro e tudo, e você não viu gente presa. Agora, quando teve o pessoal do 8 de janeiro, que tinham pessoas desarmadas, inclusive vários idosos e pessoas com comorbidades, entraram lá, quebraram umas coisas, né? Aí é 14 anos de prisão, 17 anos de prisão. Realmente, eu penso que as pessoas que invadiram, tem que pagar, né? Pô, um relógio lá da época de Dom Pedro, não tem nem preço, cara. Então, assim, é um absurdo. Então, o que que faz? Quem tiver imagem de gente que quebrou, né? As imagens das pessoas quebrando, deteriorando as coisas, ou você quer entrando no prédio, que paguem multa, que sejam presas, que tenham aí, é... Pagar por danos ao patrimônio público e pagar aquilo que quebrou, né? Faz sentido que isso aconteça. Mas agora, dizer que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático, uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, é uma aberração jurídica isso daí. Crime em grupo. Porque o grupo, em sua grande parte, invadiu o prédio, então todo mundo que tava ali, mesmo quem não invadiu, tecnicamente, cometeu o crime. Então, assim, existe algo chamado impossibilidade de realizar o crime. Então, se o crime não... Se não tinha como tomar o governo do Brasil, invadindo um prédio vazio, estando desarmado, inclusive com pessoas idosas e doentes no meio do grupo, então não tem como ser uma tentativa de crime se não havia essa possibilidade, né? Mas, quando é pra julgar o pessoal da direita, é 14 anos de prisão. Quando é pra julgar o Janones, que fez a rachadinha, o que acontece? Tá inocentado, tá arquivado o processo. Não teve nem sequer caçação, nem multa, nem devolveu o dinheiro que ele pegou através da rachadinha. É assim que funciona o Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.